E aí seus arrombados, quanto tempo né galera, muita gente vindo falar comigo no Insta, no Facebook, através do canal aqui, mas foi complicado esse ano, foi complicado de conseguir gravar alguma coisa, eu tava sem play, agora tô com play de novo, play 4 ainda, mas dá pra jogar, tô jogando só Warzone, jogando com o argentino, estamos fazendo umas partidas legais aí, logo vai ter umas gameplay pra dar risada, camperando muito, bazucão, arma pesada, daquele jeito, e vamos voltar a fazer uns vídeos, é a moda antiga, né, de acordo com aqueles primeiros vídeos que eu fazia, gravado de celular VGA, não tinha nem megapixel ainda, não tinha nem megapixel a porra do celular, era câmera VGA, e tudo torto, gravava ao contrário, lembra? Os vídeos saiam ao contrário, saia virado, aí postava virado, puta, e a galera curtia pra caramba, vamos voltar a fazer uns vídeos zoados assim, vou gravar de celular mesmo, nada de placa de vídeo, isso é coisa de boiola, né, esse negócio de legendinha, e não sei o que é lá, e efeito sonoro, e colocar áudio de outro, e colocar bonequinho, achando engraçado as coisas, essa é coisa de boiola, boiola, boiolice, vamos fazer os vídeos à moda antiga, falando merda, se o YouTube quiser dar strike que dê, eu tô cagando, cagando, eu tô cagando pra YouTube, né, essa geraçãozinha de merda, geraçãozinha de merda aí, geração de vítima da sociedade, né, geração de fracos, a gente não pode falar a verdade que se ofende, nós vamos ofender todo mundo esse ano que vai entrar, galera, nós vamos ofender todo mundo, e, então, tava pensando hoje à noite, fazer um especial de Natal, fazer uma live pra galera, todo mundo entrar, falar merda, fazer pergunta, pra trocar uma ideia com a galera, o que vocês acham aí? Sei que tá meio em cima da hora, mas eu tive a ideia agora, né, fazer uma live de Natal, né, pra vocês verem o saco do Papai Noel do Grosso, o saco do Grosso, cheio de presente pra vocês, então, galera, dá uma comentada aí, eu sei que vai ter pouco, mas esses poucos que tem aí no canal são verdadeiros, né, essa galera que segue aí há mais de 10 anos, né, fiéis, que gosta de grosseria, né, da coisa como é, né, no preto e branco, sem frescurada, é isso aí, galera, esperando pra lavar a porra do carro aqui, bem no dia de Natal, né, uma fila do cacete, mas tem que lavar porque tá podre, e... só não sei que hora que eu vou abrir essa live hoje, né, hoje é Natal, a galera vai tá meio complicada aí com família, né, vai ser meio estranho, né, a galera assistindo live do Grosso na noite de Natal, né, vão ser excomungados pela família, mas é isso aí, galera, vamos ver, fica aguardando aí umas 9, 10 horas, 11, meia-noite, sei lá, uma hora eu vou entrar, uma hora eu vou entrar lá com a live, beleza, seus arrombados? Deixa nos comentários o que vocês acham, se preferem amanhã, preferem segunda, beleza? Fui, seus arrombados!